Eu sempre tive essa vontade de ter um amor de vida inteira Eu não queria estar com mais ninguém, eu queria estar com ela É como se a gente fosse um só jazz O coração bate no mesmo ritmo Eu preciso você, baby Agora que eu encontrei você, deixa eu me amar Você, baby, deixa eu me amar